A forte chuva da noite desta terça-feira alagou diversas ruas da cidade. Nas imagens recebidas pelo Assisit, dá para ver o córrego da Otto Ribeiro completamente cheio e transbordando. Na rua Smith de Vasconcelos, atrás da prefeitura, a água invadiu a calçada e alcançou alguns carros que estavam no local. Um trecho da avenida Rui Barbosa também ficou alargado em pouco tempo. De acordo com o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, foi registrado 18,5 de precipitação acumulada. Para esta quarta-feira, a previsão é de chuva no período da tarde, a mínima é de 23 e a máxima chega aos 33 graus.